Oi, amores! Mais um vídeo no canal e esse vai ser aquele estilo vlog do último de tendência de sapatos 2019. Só que hoje, como pedido, no vídeo de tendência de sapatos, vocês me pediram pra fazer tendências de bolsas e acessórios. Então, eu fui na loja Forever 21 e na Renner. Não fiz em outra loja, tipo Zara, porque vocês sabem que é muito complicado de filmar lá. Eles não deixam a gente filmar. Então, eu queria muito ter ido lá pra mostrar as bolsas, porque eu amo a Zara, vocês sabem, mas não consegui. E olha, gente, tá imperdível esse vídeo. Tem muita bolsa linda, muitos acessórios maravilhosos, bem delicados, daquele jeito que a gente ama. Então, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo estilo vlog, que é aquele que eu tô com a mamis e a gente vai passando pela loja, mostrando o que a gente gosta, conversando. E não esqueçam, então, de curtir muito esse vídeo, se vocês gostarem, comentar qual acessório e bolsa preferida de vocês. E também, quem não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho de notificações e me segue no Instagram, Ana Underline Azuline. Bora conferir o vídeo. Gente, olha que linda essa bolsa aqui na Forever. Super, assim, mais executiva, né? Achei, assim, mais arrumadinha, até pra gente trabalha. Olha que bonita. Três cores. Essas cores estão bem bonitas. É tipo um nude, né? Preto e branco. E está R$175,90. Achei bem bonita. Esse fecho está bonito e tem a alça maior pra pôr dentro. Ah, é legal. Dá pra usar, tipo, transversal. E assim, eu achei bem bonita. Olha aqui as opções de bolsa daqui que vocês pediram, vocês gostaram do vídeo de tendência de sapato. E olha aí as tendências de bolsa aqui na Forever. Essa mochilinha, né? Essa é boa pra quem vai viajar, pra quem gosta de usar mochilinha, assim, também pra ir pra faculdade. Essa mochilinha, tipo, mata elastê. Ela está R$175,90 saindo bem. Ó, mãe, põe aí nas suas costas, gente. Ah, ela está assim, a alça está presa. Deixa eu ver se deu aqui. Está fechada, está presa. Ah, está tudo fechadito. Ah, não, tem essa aqui também. Essa é mini. É mini. É mini e tem alça de corrente dourada. Coloca. Aí, ó. Pode descer ela. Que é legal, assim, usar ela caidinha. Vamos ver o preço dessa. R$170,90. Olha que linda a alcinha, né? Bem bonita, assim. Olha essa, tipo, estilo carteiro. Pega essa aqui verde pra gente, pra mostrar. Vai ter alça. Também tem alça. Ah, deixa eu ver o preço. Aqui. R$130,90, tá? Tem alça, tá? Essa que está por dentro. Esses fechinhos aqui em metal, prata. Mostra a alça. Bola pretinha. Pretinha, mas essa é quadradinha, assim, bonitinha. Ó, pra quem quer bolsa pra sair à noite. Ou também pode ser de dia, porque ela é um tamanho que parece bom, né? Essa é a bota de segurar aqui, né? Como ela tem a alça também. Ah, eu acho melhor segurar a alça, né? Eu tento abrir ela pra gente ver a alça. Ai, olha que linda, gente, a alça dela. Ó, que... Ela é mais grossa aqui, ó. Que linda, com ilhós. Olha que bonita que ficou com o look da mãe. Mãe tá de jeans, mondinho, com camisa branca. Olha, eu gostei dessa. Quanto é que é essa? 130,90. O valor tá até que bom, né? Porque as outras são mais carinhas. Ó, tem essas mochilinhas. Ah, aquela bolsinha, tipo o saquinho, né? Olha que graça. Olha que fofa essa. Vira de frente pra gente ver o detalhe. Ah, ela tem um tasselzinho. Ah, é muito fofa. Ela também tem alça longa. 140,90. Ai, essa aqui eu acho bonita. Essa é de verniz. Um tamanho maior. Um tamanho médio, na verdade. Não é grande. Deixa eu mostrar o preço antes de tudo. 115,90. Vermelha. Bordô, na verdade, né? Bem bonita. Combinou com a sua bota, Aline. Combinou com a minha bota. Pega aquela... Essa branca aí, uma basiquinha. Branca. E essa aqui? Olha essa. Tá, ela não escutou. Mas não, mostra a rosa primeiro. Agora você já pegou. Essa aqui também, aquele modelinho quadradinho. E cabe bastante coisa pra gente. É? Tem um festinho dentro. Pompomzinho, ó. Igual aquela... Uma que eu tenho que eu uso pompom. Adoro. Acho que fica super estiloso. Essa tá 145,90. Esse tom candy color, né? Tom pastel, rosa pastel. Ah, não tem essa aqui? É, mostra uma branca, né? Uma branca pra gente ver como que é. Essa também é mais trabalho, né? Uma bolsa mais básica. Essa cor gelo. Ó, põe no braço, assim, segura pra gente ver. Essa é bem, tipo, dia a dia, assim, né? Que às vezes a gente precisa. 135,90. Olha essa aqui, que modelo diferente. Parece uma... Olha essa. Quadradinha também, gente. Parece o estilo aquela preta. Vamos ver a alça. Ah, essa alcinha normal, fininha. Mas tá lindo esse tom de rosa. Olha que bonitinha. Né? Bem bonitinha também. Mas amei aquela pretinha, hein? Essa aqui, ó. Ó o valor. Ai, o preço. Tava esquecendo já, né? 140,90. Tá tudo variando esse valor, hein, gente? Eu gostei mais pra mim. Essa primeira aqui. Eu achei essa muito chique. Nossa, essa chiquérrima. Eu achei muito chique. E pra mim, eu gostei dessa aqui, ó. É, a Ana gostou da frente. Ai, achei que essa é super linda. Até pra usar no dia a dia. Eu achei que essa bolsa aqui é uma bolsa pra dia a dia mesmo, pra levar mais coisa. Quem leva mais coisa, eu não consigo colocar. É, pra quem gosta de bolsa maior. Nessa bolsinha. Eu gosto de bolsa menor, porque eu sou muito pequena, gente. Eu acho que fica estranha que a bolsona é muito grande. Olha essa aqui. Estilo saco também, ó. Essa alça mais larga, fecho dourado. Essa aqui está... Vamos ver o preço. 153,90. Vamos ver lá do outro lado, se tem mais alguma coisa. Aqui, ó. Ó, a bolsinha verde também, também. Deixa eu mostrar. Aquele estilo carteiro também, ó. Ai, olha aqui o festival daquela minha de palha da Zara. E ela está... 145,90. Ai, e essa aqui que eu tive assim, uma blogueira. Olha que linda. Só que a dela dela era preta. Só que olha que linda essa bolsa. Nossa, que linda é essa? 175,90. Olha. Não, abre para mim, porque eu não compro cinco. Nossa, tem alça longa. Mas, ai, essa alcinha pequena está um charme. Olha que linda que está. Nossa, pena que não tem a preta, sério. Eu gostaria muito, né, parece? Olha que linda, que bolsa mais... Gente, está bem coisa de blogueira mesmo, né? É uma blogueira que eu estava usando. Eu não lembro o nome dela, gente. Nossa, está bem assim. Nossa, está muito. Não, eu falaria. Não, eu falaria. Não, muito linda essa bolsa. 175,90. E o preço está ótimo. Ajusta. Bom. Olha essa. Ah, mas essa parece uma necessaire, né? Não curti. Eu acho bonitinha essa aqui também. Ela é uma pretinha. É, tem essa alcinha tipo da Celine. É, está usando bastante essa, né? Quanto que parece? Tem alça por dentro também. Toda sem alça, gente. 140,90. É, tudo ali esse valor mesmo. É por isso eu faço. Aí tem, ó. Assim também, tipo, alcinha de corrente bem noite, né? Eu acho mais noite. Quadradinha. Tamanho bom. Eu adoro esse tamanho, gente. 105,90. Valor um pouquinho mais em conta. Olha, a mãe achou essa aqui também. Também esse estilo um pouquinho maior, pra quem gosta. Detalhezinhos dourado. Está 170,90. Essa é uma alça longa só. Alça longa. Não tem opção de ser mais curtinho. Olha, gente, ó. Matelassé, né? Estilo chanel. Só que não, mas... Pra quem, né? Eu, no caso, não posso comprar uma chanel no momento. Então, essa é uma boa opção. 145,90. Tem essas, assim, estampadinhas também. Mais matelassé. Essa aqui está. 140,90. Tudo assim de preço, tá, gente? Aquela que eu mostrei pra vocês. E tem uma vermelhinha básica. Quer dizer, básica não, né? Vermelhinha, tipo, modelinho mais básico. Deixa eu ver o valor. Ela está 69,90. Essa aqui velhinha de 126,90. Tem dois bolsos. Também bem bonita, essa bem noite. É, tá bonita também com a salsa, né? Olha, gente, várias mochilinhas. Olha, essa aqui de corinho também. Pequenininha. Não, só para ver o preço. Cheio no... Vou ver o valor. 135,90. Aí tem aquela grande, legal. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Música Bem rock Essa pochete tá R$95,90 É uma bolsinha de pelo Nossa gente, muito bom esse pelinho Bem macio, bem noite né Também Está R$83,90 Olha só que caramelo Que fofinha Olha só, que lindo, bem usado Alça com briga R$140,90 E olha essa Essa tinha uma Nazara Gente, olha essa bolsinha também Que bonitinha Eu falei que tinha uma Nazara ano passado Bem parecida Essa branquinha aqui, R$115,90 Olha essa gente Tem a preta também Ela é bem fininha Tipo, não cabe Acho que cabe só o celular e o batom E o documento, né Mas, ah, necessário Tá R$95,90 Mais assim, formalzinha Mas bem estilosinha também E tem a preta Como eu falei pra vocês Vamos ver pra cá O que mais? Tem Ó, a preta que eu falei pra vocês Tem uma amarelinha bem básica Pretinha Mais uma relacê Que saíram Gente, olhem que linda Essa bolsa Achei muito linda Sério Pena que não é uma pretinha, né Também que esse verde Não tá muito Difícil de combinar Mas olha que bonito, né Essa tá mais carinha Tá R$175,00 Acho que era R$175,00, né Deixa eu ver R$175,90 Mas achei muito tristosa Olhem essa, gente Com uma alcinha assim Dá pra usar só a alcinha aqui curta Ou ela é mais comprida Tá R$110,90 Gente, vou mostrar também Os acessórios pra vocês Da Forever Nossa, eu amo os acessórios da Forever Porque eles são os melhores Eu acho que é mais estiloso Olha que linda Essa correntinha aqui De medalhinha Tá R$55,90 Olha que medalhinha de Santinho Que insureço Ai Tá R$39,90 Olha esse aqui Das orações Olha esse com três tangentes também Tá R$35,90 É R$35,90 Olha esse Que delicado Olha esse Só de corrente Super bonito também Pra usar com uma camisa branca Fica super lindo Mais decotadinha R$39,90 Ai, olha esse Que legal Estilo Cartier Que tá usando Essas correntonas Mais compridas Tá R$39,90 Nossa, acho que tá tudo R$39,90 Ele tem três correntinhas Ó, são três Correntes Tá também R$39,90 Gente, tem muita opção Tem algo esse aqui Com zircone Tem gente Tipo aquele estilo Gravatinha, sabe Esse tá R$35,90 Também Acho que pra tudo Esse valor Tem muitas opções Esse aqui Estilo H-Sper Né R$25,90 Ó Um que não é R$35,90 Olha esse de medalha Achei muito lindo Olha esse que amor E esse com uma argolinha Olha que fofo Com peninha Zircone Ai, não Esse é de zircone Esse é outro Esse aqui Que é a peninha R$25,90 Olha que amor Esse, gente Tem muitos acessórios Delicados Quem estiver procurando R$39,90 Tá tudo nessa caixa Também De R$30 e poucos reais R$40,00 Ó Com pedrinha R$22,90 Olha Da H-Sper Estilo H-Sper Não é H-Sper Por favor Olha esse aqui Do Dos sonhos Filtro dos sonhos Se não me engano Acho que é esse nome R$25,90 Olha isso Que amor Essa corrente R$39,90 Olha que fofinha Vamos ver Vamos ver Os brincos Para quem gosta De brincão R$29,90 Olha essa estrela Que linda R$39,90 Olha esse mais sofisticado R$39,90 Argola básica Liza R$22,90 Olha esse de Que lindo Olha esse de R$39,90 Botões marrom Nossa Que bonito É tudo também R$39,90 R$25,90 Tem os assim Menores Olha esse que fofo Bem verãozinho Ó Abacaxizinho Sorvetinhos Por verão Olha esse aqui Ainda tem Marigolinha Com pãozinho Tá céuzinho Ó Que fofo Esse aqui Que vim aqui Tá R$26,90 Por serinha Tá R$29,90 Brinquinho pequeno De borboleta Olha isso aqui Bem festa R$30 Teras Pra quem é mais delicada R$25,90 Olha Tem esses desergados E o Cônia Olha que lindinho Esse minato Que fofo R$39,90 De medalhinha R$25,90 Florzinha Ai gente Tem muita opção Olha esse aqui Que lindo Também Bem festa Tá R$45,90 Também Ó Esse de pérola Ó Esse de pérola Achei umas opções Que eu gostei Ah Opções E em prata Também Tipo Esse Ouro branco Né Só que Não é ouro Né Gente R$29,90 Olha esse de bola Que tá usando bastante Né Bolinha Olha que lindo Ai Quanto que faz de bola R$26,90 Olha esse Que bonito Só tem Ai Ele tem aquele Fechinho Diferente Que fica na frente Essa Tipo uma Uma bolinha Uma estrelinha Né Não sei o que E uma pérola atrás Bem bonito E eu achei bonito Esses colarzinhos Ai Eu mostrei no dourado Achei lindo De medalhinha Esse Bem bonito E esse aqui Também Que bonitinho Que fica bem bonito Também Bem meigo Esse ó É Que só tem Uma bolinha Né Quanto é o valor Zircone R$29,90 E esse R$55,90 Amores Agora a gente veio aqui Na Henry E a gente vai mostrar As bolsas pra vocês E alguns acessórios também Colares Brincos Tá bom Né amor É isso aí Fui junto com a gente Que é sucesso Gente Bolsinha assim Redondinha Tá usando muito Aqui na Henry Tem várias opções Olha essa aqui Tá R$70 Essa de poazinho Está também R$70 Olha essa Ai gente Essa cortiça Tá bom Que parece Rolha de vinho Agora eu sei Já me corrigiram Então agora eu sei R$70 Essas de corinho Preta Nude E rosezinha Também Tá tudo R$70 Ó Tem essa aqui Bem Tipo Mais chegueizinha R$79,90 Mochilinha Preta Tipo As da Forever Tavam muito lindas Gente Acho que vai ser Difícil Bater Essa aqui R$179 Ó Bolsa Saco Também Também Tem aqui Na Henry R$79,90 Mochilinha Vou pegar Essa mochilinha R$159,90 R$160 Ó Essa aqui É mais Socialzinha Mais pra Saí Mais pra Trabalho Também Tipo Mais dia a dia R$140 R$150 Essa rosez Com pastel Raminho Essa aqui Tá bonita Também Pega Essa aqui Olha que bonita Põe aí Pra gente Vê com Aqui Essa é bonita Bem básica Não é bonita R$139,90 Achei bonita Essa aqui Pra quem gosta Uma bolsa Maior Essa é aquela Bolsa Bem formazona Assim Bolsa Maior R$80 R$80 Olha Essas aqui Mais férias Mostra Essa aqui Esse fecho Não é diferente E tem a lateral E também tem a alça maior Tem a alça maior dentro R$160 Olha Essa parece a minha Que eu comprei Na Riener Aquela que eu uso Todo dia Preto branco Só que ela é maior Quadrada Acho que essa É bem boa Também R$160 Tem duas alças Uma coisa Bem pra ser Pra dia a dia Eu acho Bem trabalho R$140 Tem a alça Dentro também Pra você usar Ó Mais mochila Essa aqui Com uma corrente Vamos ver Qual que é o valor Dessa mochila Essa sacola Deixa eu ver R$159,90 R$159,90 Essa também Aquele bem especialzinho Né, ó Uma pasta É, parece uma bolsa pasta Olha lá Que bonitinha Com a de fivela Ah, ela é bolsa carteira Carteira Três em um É mochila Bolsa E tipo Fica mais curtinho R$159,90 Tá legal Essa opção aqui Ai, mostra essa Com Com Bolinhas Bem assim Olha essa Que bonita R$140,00 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 Eu acho Vai que bonita Essa aqui Tá mais fashionista Que tem essa Né Tá parte bola Na frente Achei bem legal É, tá bonita Vamos pra lá Aqui, ó Calma, vamos olhar Primeiro que senão Vou deixar Muito Tom Ó, essa aqui Essa é a bolsa saco Né Ó, tem uma argola Tem uma argola Que legal Um piercing Parece R$119,90 Olha essa amarela Gordona É bolsa saco Também Tem coloridinha Tem mochilinha Várias mochilas, gente Acho que vai usar Muitas mochilas Porque todas as lojas Estão com mochilas Ó, aqui Vamos ver Tem uns tons Mais marrom mesmo Olha Essa aqui Eu achei bem legal Ó Bonita Ó, que legal essa Olha Essa é de palha Com couro E essa alça aqui R$180,00 Essa é bem praia, né Essa é bem Ó, que bonita E um brilho Olha o brilho Ah, ela tem um brilho também Ó, vamos ver qual mais Ah, essa aqui, ó Pequenininha Quer dizer, não é tão pequena É média Essa aqui tá R$119,90 Olha, essa aqui tá bonita Ó, que é uma bolsa maior Tem esse Tem de R$39,90 Vamos olhar pra cá Essas são as mais, né Tradicionais, assim Esse estilo maiorzão Eu não gosto muito Pra mim, né Que eu já falei pra vocês Que eu sou muito pequena Não fica legal Ai, olha essa aqui Amorzinha, gente Essa é legal Essa é a alça de tartaruga Ela tem aquela Essa alça maior, né E tem essa alcinha menor Olha que bonita Ai, bem fofa essa Que preço dessa Tá, essa aqui tá sem preço Vamos ver se tem Aqui tá, peraí R$119,00 É, R$119,00 Olha que bonita Essa eu achei legal É? Tem várias desse estilo Saquinho Esse aqui também tá bem Do dia a dia, né Olha esse estilo Louis Vuitton, né É, olha que bonita R$120,00 Esse aqui tá bem legal Eu já não gosto Que imita a marca Mas, pra quem gosta Assim, é uma opção Olha essa aqui também, ó Nada contra Essa aqui, que bonita Né? É, é aquele tricolor, né R$169,90 Pra dia a dia, né Quem gosta de Ó, essa aqui é aquele Baúzinho, né Ó, o baúzinho tá R$169,90 Vamos ver o que mais tem Ah, essa aqui tipo Estilo Aquela Gucci Sorro Mais, tipo, baladinha Assim, pra quem precisa De bolsa, baladinha Tá R$80,00 Ó Bastante coisa Nesse tom fechado Essa aqui também tá bonita Ó R$139,00 Esse é aquele estilo Burgundy, né Tipo vinho Ó, essa aqui também Tem baixa Com duas aulas Essas aqui são Ó Olha que bonitinha Essa também Essa bem Ó Bem grandona Pra quem gosta Pra quem gosta Olha, gente Tom lavanda Em bolsa Olha essa É bem bonito Mais básica Assim, né Mas essa cor já É mais ousada Tá R$70,00 Essa aqui com holográfico Essas são as mais tendências Eu acho Bolsinha de isquinho Também Com paite R$70,00 Essa sendo bonzinha R$70,00 Bem terãozinho Essas com bordado De flor Mochilinha Vê o preço Da mochilinha Vê o preço Da mochilinha Ah, da mochilinha R$139,00 Olha essa aqui Estilo Parece cantil É R$99,90 E essa R$70,00 É todas as as redondinhas R$70,00 Bom, gente Então a gente fez Na Forever Acessórios e bolsas Da Forever E da Renner Eu vou começar falando Os meus preferidos Tá Na Forever Eu achei que tava Muito legal As bolsas E também Os acessórios Tipo, tava bem melhor A Forever Do que a Renner Dessa vez É O meu preferido De bolsa Que eu teria comprado Que eu tô Tipo, apaixonada É aquela bolsa Com alça de bambu E ela tem aquela Uma textura no couro Aquela bolsa Cheia e linda Super verão E eu gostei muito mais Dos acessórios da Forever E na Renner Eu e a mãe Gostamos da mesma bolsa A gente gostou Daquela bolsa saco No tom marronzinho Marrom Que tinha uma alça De correntinha E ela tinha a alça Mais comprida também Mais comprida É, tava bem bonita E a mãe na Forever O que você gosta mais? Eu gostei da primeira bolsa Da Forever Que eu peguei São três tons Ela é um pouquinho maior Aquela mais dia a dia Mais dia a dia Eu gosto de bolsa um pouco maior Não gosto de bolsa tão pequena Apesar que aquela outra Que ela falou A verde Eu acho assim Muito Assim Pra sair Uma bolsa Assim muito fashionista Você põe uma roupinha Você põe a bolsa Já tá pronta Eu achei que Tem que investir Quem pode Deve investir Em um tipo de bolsa Assim Mas eu achei Entre as duas lojas A Forever melhor Os acessórios da Forever Sempre ganham É, gente Vale a pena Se vocês estão precisando De correntinha Aquelas correntes Tanto no prata Quanto no dourado Estão precisando De bolsa diferente Na Forever Tem muita opção Brinquinho Colar aquelas correntinhas Três correntinhas É Bingentinhos Delicados Vários mix de brinquinhos Pequenos Pequenos Brincos maiores Então eu acho Que a Forever É uma boa E o preço É bom É Tipo Renner e Forever É mais ou menos Mais color Você tem que olhar Bem a Forever Mas a Forever Ainda acho melhor É Tá muito bom Os acessórios Os acessórios Não digo em tudo Mas a Forever Os acessórios É bem boa Então é isso Gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Porque Esse também Eu fiz um estilo Meio mini vlog A gente mostrando bem Nós olhando As coisas da loja Espero que vocês tenham gostado Porque eu vi que vocês gostaram Bastante do Vídeo de tendência de bolsa A gente mostrou As tendências de acessórios E bolsa De 2019 Não esqueçam de curtir muito Esse vídeo De se inscrever no canal Quem ainda não é inscrita E comentar Qual peça vocês mais gostaram E que loja vocês mais gostaram Beijos Beijos Até o próximo vídeo Até o próximo Tchau Tchau